Sistemas agroflorestais são aqueles sistemas em que a gente combina o cultivo de espécies agrícolas, pastagens, com espécies arbóreas, podem ser nativas ou espécies exóticas. No caso que nós estamos aqui neste plantio, nós combinamos espécies nativas com o cultivo de culturas agrícolas para a recuperação de áreas degradadas. O objetivo é a recuperação de reserva legal ou de área de preservação permanente. E o sistema agroflorestal é interessante nesse aspecto porque as culturas agrícolas fornecem um rendimento econômico que paga o custo para a recuperação dessas áreas. Eles são bastante importantes, os sistemas agroflorestais, para a conservação do meio ambiente porque a gente tem uma diversidade muito grande de plantas e, como as espécies florestais, em geral, principalmente as nativas, têm um crescimento muito lento, as culturas agrícolas promovem a cobertura do solo, combatendo os processos erosivos. E, por outro lado, a gente também pode complementar com outras culturas leguminosas que também adicionam nitrogênio e fornecem matéria orgânica para o sistema, auxiliando na recuperação mais rápida da fertilidade e da física desses solos. No sistema convencional de recuperação, tanto de reserva legal como de áreas de preservação permanente, o cultivo, o plantio é feito por mudas. E esse é um sistema muito caro, seja por causa do preparo de solo como pelo alto custo das mudas também. Então, a gente tem buscado já há algum tempo sistemas mais baratos para a recuperação dessas áreas. E um deles é a semeadura direta. A semeadura direta, as espécies arbóreas, são semeadas diretamente no solo, sem que passar pelo estágio de muda. E isso possibilita que sejam feitas grandes áreas, com uma rapidez muito maior e com menor custo também. O cultivo pode ser feito no espaçamento convencional em que se plantaria pelo sistema de mudas, no espaçamento de 2 por 3 ou 2 por 3,5. Em geral, na entrelinha com 3,5 metros é melhor, porque assim possibilita a passagem de trator com implementos nas entrelinhas, possibilitando que o cultivo agrícola seja feito por um tempo maior. Neste caso que nós estamos aqui, foi cultivado a mandioca, com um plantio mecanizado, num espaçamento de 2 por 3. Esse espaçamento possibilita que você tenha em torno de 1.600 plantas arbóreas por hectare, o que é suficiente para fazer uma recuperação. Legenda Adriana Zanotto